Se você só tomar anti-inflamatório e o doutor só te passar anti-inflamatório, vai tirar a dor ali na hora e não vai resolver, né? De novo, eu tenho que sempre lançar a mão de uma... O fortalecimento. Não, e de explicar pro paciente. Eu falo, ó, pensa numa goteira. Se você só limpar o chão, não vai resolver ali na hora. O remédio faz isso. Não, doutor, mas passa um remédio. Ô, gente. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, Andrei Ascar, pra mais uma gravação de um podcast. E hoje tem um convidado, o doutor Igor Naves, ortopedista. É, aquele cara que dá uma olhada no seu joelho. É aquele cara que você procura quando faz crack, pole, pum, quando faz um barulho estranho no corpo. Olá, Igor. Seja bem-vindo aqui ao podcast do Corrida Perfeita, pra gente falar um pouco sobre a ortopedia na vida dos corredores, dos atletas. Tudo bem? Como é que você tá? Olá, Andrei. Obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui com o pessoal da Corrida Perfeita, né? E é bom falar demais, assim. Eu até sempre falo uma coisa assim, ó. Antes de pensar em praticar um esporte, vá ao ortopedista também, né? Às vezes a gente consegue ver coisinhas pequenas que você tem e que ao tentar começar a fazer um esporte, desempenhe pra que não fique um trauma. Eu recebo muito no consultório a história de que, ah, doutor, comecei a fazer um esporte, aí esse esporte me causar dor. Eu falei, não, não é assim que acontece. Na verdade, provavelmente você já tinha um problema que viria a manifestar alguma coisa algum dia, ao começar a praticar esporte, esse problema manifestou. Eu sempre explico a história do carro, né? É como se você tivesse um carro andando na cidade ali e não tivesse problema nenhum. Aí, de repente, não faz revisão e aí vai pra estrada e, de repente, fica no meio da viagem. É porque, na verdade, o seu carro tá faltando essa revisão. Pô, mas aí você me despertou uma coisa interessante. Mas aí, será que não vai funcionar que nem a gente leva o carro quando dá problema, chega no mecânico e não faz barulho o carro, né? Porque o mecânico tem que encontrar o barulho lá. E como é que eu vou levar o meu corpo antes dele estar fazendo barulho? Como é que é essa, digamos, esse check-up preventivo da ortopedia? Acontece com frequência também a história de chegar aqui e não manifestar problema nenhum, né? Igual o de mecânico também. Tá, então, os testes que nós fazemos são testes irritantes, principalmente. Tanto que tem gente que fala assim... Tá irritado daí. Não tava doendo nada, mas aí você fez o exame aí e agora tá doendo. Justamente isso. A gente aperta lá onde é a ferida mesmo, a gente tenta descobrir onde é exatamente a ferida. Além de testes mecânicos mesmo, né? De ver se você tem algum desvio. Por exemplo, uma coisa que é bem imperceptível, que pouca gente descobre, e se você não pedir pro paciente fazer testes dinâmicos, é o famoso valgo dinâmico. É um movimento sem perceber que seu joelho vai pra dentro por fraqueza lá em cima, né? Do glúteo médio. Fraqueza de estabilização e não de força em si. Na verdade, falta de treinamento de estabilização, que é uma coisa que é muito confundida, por sinal. Sim, sim, sim. Às vezes as pessoas acham que estabilização é você enrijecer um local, né? É você fixar, estabilizar, deixar parado. Não, não. Você precisa dessa mobilidade, essa funcionalidade do quadril, né? De ele trabalhar de maneira equilibrada. Porque é interessante a gente falar do equilíbrio muscular, né? Que o nosso corpo trabalha num conjunto, em cadeias, e não de forma isolada. E isso é muito importante pra que as pessoas entendam. Porque muitas vezes elas vão pra fazer um trabalho de fortalecimento. Eu quero fortalecer o meu joelho. Aí o cara vai lá pra cadeira extensora e fica fortalecendo o joelho, né? Fazendo só a extensão do joelho, por assim dizer. Como que você vê, assim, a chegada no consultório das pessoas com joelho fraco? O que seria um joelho fraco pra um ortopedista? Já que a articulação não faz força, né? Vamos deixar aqui bem claro. O que seria um joelho fraco e as pessoas querem deixar forte esse joelho? É, o... Então, tem várias coisas, né? Eu costumo falar que a história de treinamento, a gente envolve quatro fases. O primeiro é o ganho de força, ganho de volume muscular mesmo. E aí a maioria dos treinamentos de força na academia até consegue dar isso. O pessoal que tá bonito também, com a musculatura bonita, também consegue isso. Mas aí a hora que a gente quer exigir um pouquinho mais, principalmente na corrida, a gente depende um pouco disso. Quando vai praticar esportes que envolvam corrida, a gente precisa de um pouquinho a mais. E muitas vezes acontece da pessoa vir aqui e falar, doutor, mas eu não tenho, ó, eu sou magrinho, sou forte, faço academia e meu joelho dói. Por quê? É porque falta mais três partes. Então, principalmente envolvendo a musculatura estabilizadora, que o treino é diferente. Muitas vezes eu falo, ó, Por favor, treinar a musculatura estabilizadora do joelho e quadril na academia. Manda uma cartinha pro professor. Aí o professor chega lá e fica fazendo cadeira de abdução. Eu não, você tá forte, a gente precisa fazer treinamento. Aí, pra explicar pro paciente, o que que eu falo? Eu falo que a musculatura da gente é como se fosse um soldado. Então, um soldado com fuzil é melhor do que um soldado com uma pistola. Mas, não adianta nada esse cara ter um fuzil, uma bazuca, que seja, se ele estiver dormindo. Esse dormir, esse se manter acordado é a ativação muscular. Você tem que ensinar a musculatura estabilizadora a ficar ali sempre pronta. Porque às vezes ela é meio molona, lerde e tudo mais. Pra ter uma resposta rápida, né? Pra trabalhar ali na ação, ele mesmo reflexa. Nós entraríamos na terceira fase. Não adianta esse soldado ter uma arma potente. Não adianta ele estar acordado se ele tem a mira ruim. Porque ele tá lá acordado. Nossa, apareceu o perigo. Vou atirar. Aí, erra. O que acontece? Como é que funciona isso, né? Igual quando você manda alguém segurar alguma coisa. Você fala, posso soltar? Pode. Posso soltar? Certeza? Pode. Aí, a hora que você solta, o cara não segura. Não segura. Aí, o que foi? Ah, eu achei que a força que eu coloquei foi suficiente. Não é assim. Então, na verdade, na hora que vai fazer o movimento, essa musculatura tem que fazer uma musculatura. Ela tá lá ativa, né? Ó, eu tô preparado, tô preparado. E aí, na hora que for fazer o movimento, ela tem que fazer uma forcinha extra. Se ela faz um pouquinho tardia, já era, né? Então, você já sobrecarregou aquela articulação. E aí, você pode forçar. E aí, todo dia sobrecarregando um pouquinho, faz um efeito acumulativo. E aí, chega ao ponto de lesão. E aí, temos a quarta fase. Não basta estar forte. Não basta estar acordado. Não basta ser sincrônico, né? Tá esperto de funcionar na hora certa. Tem que ser de maneira automática. Na corrida, até que nem tanto. Porque, assim, você fica bem concentrado na corrida, né? Ó, não. Eu vou fazer meu pace e tudo mais aqui lá. Mas, quando você vai fazer outras coisas, por exemplo, futebol. Futebol, você tá prestando atenção na bola, no adversário, onde tá saindo, onde tá o goleiro. Eu vou chutar, eu vou dominar, eu vou tocar. E aí, se você não tá com o seu joelho fazendo as coisas de maneira correta, no automático, ele faz o movimento errado ou você vai ficar se preocupando com o joelho. Já viu aqueles lances de futebol, quando o goleiro vai dominar a bola? Geralmente, é o goleiro, que não são tão habilidosos, né? Ele vai, levanta o pé demais e a bola passa de baixo? Sim. Isso acontece porque ele fala, ó, o automático da minha perna domina a bola enquanto eu tô reparando se alguém vem tomar a bola de mim. Como o automático dele tá mal regulado, ele vai, faz aquele movimento errado e a bola passa. Porque o automático dele tá mal treinado. Então, tem uma colega fisioterapeuta... Mal treinado, não vamos pegar no pé do goleiro também, não. Porque muitas coisas que podem acontecer é o próprio cansaço. Que, às vezes, o nosso automático funciona bem quando a gente tá com os níveis de energia lá em cima, o corpo tá respondendo bem. Que a própria fadiga, o treinamento, vai fazendo com que essa resposta seja alterada. É isso que a gente vê muito durante a corrida, o padrão de movimento do atleta, nos primeiros quilômetros ali, pra quem tá correndo uma maratona, uau, 100%. Você vai ali pra linha dos 30, já tá todo mundo ali em declínio, porque esse corpo que, de certa forma, deveria estar automatizado, o próprio corpo já está buscando soluções pro problema, né? Qual é o problema? Eu quero me deslocar do ponto A ao ponto B. De que maneira, né? Que eu vou me deslocar do ponto A ao ponto B? Às vezes, você não tá concentrado durante a corrida. De que maneira você quer se deslocar do ponto A ao ponto B? Então, o seu corpo vai buscar as fibras musculares, a maneira pra fazer, executar o movimento que você tá pedindo, né? Seja uma flexão, ou seja, dar um passo. Você pode dar um passo de maneiras diferentes. Se o seu músculo não tá aguentando mais, já era todos esses quatro processos. Se você tá cansado, o automático não vai funcionar, o soldado vai tá dormindo e não vai acordar mais, e assim você acaba expondo ao perigo que é você sobrecarregar de maneira, digamos, não seria a maneira correta pra você carregar a sua articulação. Anatomicamente, a gente tem uma maneira correta, doutor, em como executar um movimento, como que um movimento do joelho, por exemplo, já que a gente tá falando de joelho, deve se movimentar? Então, isso é um negócio que é bem discutido, assim, né? Eu já percebi que não é tanto assim, mas pra gente aqui no consultório, pra mim, então, eu não gosto de interferir muito nisso. De você simplesmente mandar a pessoa mudar o padrão de treino dela. Eu só oriento isso, eu falo, ó, se tá dando problema... Ah, mas eu corri a vida inteira assim. Tá, mas agora tá dando problema. Eu falo até por mim, eu sempre dou o meu exemplo. Eu corri a vida inteira, jogava futebol, fazia corrida e tudo. Começou a dar problema, e eu tive que revisar a minha maneira de correr. E aí, agora eu tava... Mandei, né, até vi as suas dicas lá, foi por isso que eu melhorei. Eu até tinha falado com um professor antigo sobre isso. Eu já tinha feito assessoria de corrida há muito tempo. Só que aí, toda vez que começava a evoluir, alguma coisa reclamava. Era o pé, era a canela, era o joelho, era o quadril. Alguma coisa reclamava. E eu sempre fui ativo, sempre fiz treino de força na academia. Nunca fui gordo, nunca quis grande coisa, assim. Mas, assim, eu passava de 40 minutos ali, eu fazia um treino longo, já 10 quilômetros, assim, pra você ter ideia, que não é grande coisa, mas pra mim era. Então, o meu 5 ali, eu corria sempre bem. Mas eu começava a atingir aí... Aí, o cara, tá errado, né? Aí, eu acabei e foi largando, assim. Eu fiz algumas assessorias, ninguém dava jeito disso. Eu achei prazeroso, né? Já que você não queria aquilo pra muita coisa, se não tava dando prazer, você acaba largando, né? E aí, eu cheguei a pesquisar e teve um professor que falou, ó, não, continue correndo, que seu corpo vai se adaptar pro chefe. Pelo amor de Deus, você tá falando isso, porque eu tô pedindo isso. Continuar correndo com dor, dor é sinal que tá alguma coisa errada, eu vou lesionar. E, assim, pro corredor, a coisa é muito complexa, eu cuidar de corredor, porque o corredor tem uma resistência muito grande, tem uma força emocional da cabeça muito grande, né? Então, se você falar pra esse cara, ó, a hora que você estiver cansado, você tem que parar, ele não vai parar de jeito nenhum. Quando tá cansado é quando começa, né, a corrida? É, eu lembro do, quando eu, eu tentei correr a meia do rio duas vezes, um eu parei no quilômetro 14, foi logo depois do viaduto ali do Botafogo, e deu uma tetania muscular embaixo do pé ali, no arco plantar, e eu conversei com algumas pessoas, falaram, ah, acho que é seu tênis, não sei o quê, eu tinha três meses de tênis, eu achei assim, ah, velho, foi cansado, foi mal treinamento mesmo. E a segunda eu consegui concluir, cara, que coisa depressiva é aquele aterro do Flamengo, né? Você corre, você deve correr, mas rápido logo termina, né? Você não vê esse pessoal, cara... Ah, mas eu já corri devagar já, pô. Nossa, aí os caras, uma respiração pesada, e eu olhava pro cara, cara, por que esse cara não para, o cara correndo torto, tá quase morrendo lá, e assim, e aí essa história de você falar da história de recrutar outras musculaturas, né? Aí eu lembro que aí eu vi, você chega ali, dá, você vê a linha de chegada, né? Não, 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 eu só voltar agora, né? É rapidinho, o problema é essa volta aqui. Essa volta é longe. E aí você vê essas pessoas, e aí assim, eu, médico, aí começa a doer as coisas, eu, pô, vou fazer uma fratura pro estresse, né? Olha esse cara aqui, vai morrer, vai fazer uma rabidomioli, aquele outro ali vai partar. Eu vai pensando no pior. Não, aí os caras, e aí você encontra alguns jogados na coisa, aí assim, essa força mental, como eu tô te falando, que é muito difícil a gente conduzir o... E aí eu tento fazer com que o cara, ó, você... Peraí, não tá dando errado? Você tá correndo? Não tá sentindo dor? Dor é assim, não, tem alguma coisa errada? Vamos ver o que tem de errado. E o pessoal fica muito bitolado na questão do exame, né? Ah, mas o exame não deu nada. É, mas o exame nem sempre dá nada mesmo. E não necessariamente o fato dele dar alguma coisa, quer dizer que ele vai mostrar como você vai corrigir, ou aquilo que tá gerando aquele problema lá. E aí no corredor, rapaz, como... Eu lembro de um cara, de um senhor de 75 anos que veio. Não, doutor, eu sou corredor de rua, eu corro todo fim de semana, corro quatro vezes por semana, e corro, faço prova no domingo. E aí deu uma dorzinha no meu joelho. Tá, vamos fazer o Rai-X. A hora que veio o Rai-X, eu... E aí, como é que tá? Eu falo, ó, se eu for olhar o seu Rai-X, você nem anda. Mas quando o senhor corre, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um treininho de força pra ajudar. O senhor faz assessoria? Ele, não, faça, ó, conversa com o professor lá pra dar uma mudada no seu treino. E aí, eu acho que você tocou num dos pontos principais, né? Que é o tal da sobrecarga. O joelho já tá lascado, vai haver a carga. O que não pode ocorrer, que a gente tem que minimizar durante a corrida, a atividade física, é a sobrecarga no qual o corpo não se adapte à carga que tá sendo aplicada, né? Porque o treinador falava, não, o seu corpo vai se adaptar, o seu corpo vai se adaptar. O corpo pode se adaptar a muita coisa, mas depende de como que essa carga vem sendo aplicada e de que maneira o seu corpo tá recebendo essa carga, né? Quando eu falei sobre a ação do joelho, que eu lhe perguntei sobre, ah, tem uma ação específica do joelho trabalhar? Flexão e extensão, basicamente isso. Ele vai ter uns certos movimentos ali, de rotação e tudo mais, um pivôzinho. Tem, 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 tem a parte básica. Juntar e tudo mais, mas basicamente o seu joelho tem que trabalhar a flexão e a extensão. E você tem que, pra fazer com que o seu joelho trabalhe da forma anatomicamente correta, por assim dizer, você tem que ter uma estabilização tanto no seu quadril, tanto no seu tornozelo, porque senão o seu joelho vai começar a trabalhar de forma, digamos, anti-anatômica, no qual ele vai sobrecarregar mais um menisco do que outro menisco, ele pode começar a gerar uma sobrecarga nessas estruturas, no qual ele não foi, digamos, concebido para prestar essa carga em cima dessa estrutura, né? Então, seria mais interessante pra gente buscar menor carga no joelho. E aí existe a questão do movimento. Porque, por exemplo, eu, mano, não vou dizer que foi uma briga, mas uma das coisas que me levou a criar o método e muitas vezes a questionar, principalmente os doutores, que os doutores, eu pedia que o atleta chegava com dor e ele falava, não, para de correr, você tem que parar de correr. Aí eu perguntava, mas o que será que está gerando essa dor? Será que não um movimento, uma instabilidade no quadril que pode estar sobrecarregando o joelho? Porque eu nunca vi, até o momento, como você me falou agora, né? Pô, a gente faz um teste, a gente faz uma avaliação. Mas alguém que olhasse para o movimento do atleta para ver, não, você está gerando uma sobrecarga nisso aqui, por isso é que você está com dor. Diminui o volume do seu treinamento, ajusta aqui. Como é que você vai diminuir a sobrecarga do seu joelho? Aí, é só você parar de cruzar a perna, torcer demais o seu pé, fazer uns movimentos, digamos, equivocados, que está gerando uma carga desnecessária para o seu corpo, né? E assim, você tirando essa carga, de forma normal, como até o treinador te sugeriu, não, o corpo vai acabar se adaptando, né? Porque o corpo se adapta a cada coisa, tem cada gente correndo, que eu já olhei por aí, que eu falo, como é que você consegue correr, rapaz? Na época que eu corria, tinha um colega de assessoria lá, ele tinha o joelho varo, né, que é emborcado, como se fosse uma perna de alicate, e ele tinha uma frouxidão ligamentar ainda em varo, e ele pisava, e ele abria mais ainda, e eu como... Você sentia a dor a cada passo. Não, e eu especialista de joelho ainda, nossa, toda vez que eu cruzava com ele, eu chegava para correr, e ele estava correndo, aí a gente corria numa pista curta lá, eu fazia a questão de voltar, fazer correr a favor dele, para eu não cruzar, porque aquilo era traumático demais, para mim doía. E assim, no consultório, ao fazer esses testes, eu já vi problema de tudo, de o pessoal vir no joelho, e aí o problema é no pé, o problema é no quadril, o problema é na coluna, então é muito frequente, o paciente tem a questão da dor da coluna, e aí por insegurança da coluna, o quadril está ali do lado, ela não usa o quadril na hora de fazer o movimento, e aí, então, é como se você dividisse, o peso entre o tornozelo, o quadril e o joelho. Se você tira uma articulação, só vai ficar, o joelho sempre carrega mais, e a tendência é todo mundo ir para o joelho, e não simplesmente pular para aquela articulação mais distante, é para a articulação mais próxima. Uma menina que veio no consultório, jovenzinha, ah, doutor, não sei por que eu estou doendo o meu joelho, eu faço musculação, eu sou forte, eu sou magra, tá bom, vai aí, faz o teste, aí eu gravo em câmera lenta para o paciente poder ver, aí ela fazia um desabamento do pé dela, que aí levava o joelho junto, e aí ela estica a estrutura, o ligamento na parte de dentro, e comprime a estrutura, o menisco no caso, e a cartilagem da área de fora, então, ao joelho ir para dentro, estica a parte de dentro, e comprime aquela parte que apoia de fora, falou, ó, tá aqui, eu mostrei para ela, ela, ah, e aí, como é que treina? Falei, pois é, musculatura estabilizadora também do pé, que você tem que, ah, meu, vou fortalecer, vou fazer, a flexão plantar, não, moça, não é assim, e muito mais músculos do que só a panturrilha para mexer o pé, né? É, às vezes pode até manifestar na própria articulação, umas duas semanas atrás, eu peguei uma moça que estava com dor no quadril, e aí, mesma coisa, eu fui fazer para ela, a gente gravou o teste, aí eu mostrei para ela, ela fazia uma báscula da bacia, tensionava, e aí sentia dor no quadril, na região lateral do quadril, aí expliquei para ela, ó, a sua face é lá, ela fica passando para frente e para trás, dessa parte mais pontuda do fêmur, quando você faz a báscula da bacia, ela passa com mais força, e aí ela fica irritando, então a gente tem que tirar essa tensão dela, aí a ideia dela, uai, e se a gente aplicar botox? Não, isso que é o mais fantástico, né, doutor, é porque as pessoas querem a solução simples, sem esforço, botox, você só vai lá e bota, não resolve não, tenho certeza, vou ter que trabalhar a força, vou ter que trabalhar a estabilização do meu corpo, vou ter que trabalhar a consciência do movimento, porque uma coisa difícil de se trabalhar com pessoas mais velhas, é o tal da consciência do movimento, né, como é que você muda um padrão de movimento, um ajuste, onde que, eu acho que dos grandes pontos que eu vejo dos atletas, é que às vezes eu pergunto, cara, como é que você corre? O cara já corre há 20 anos, aí você fala, como é que você corre? Aí o cara, não, eu corro com muita raça, eu corro com muita força, com determinação, eu dou tudo na corrida, eu não, cara, como é que você corre? Como é que entra o seu pé? Como é que se move? Como é que você se move? Aí o cara não tem a menor ideia, aí você vai lá e fala, não, você está entrando de calcanhar, não, não estou entrando de calcanhar, eu foco, eu penso em entrar de calcanhar, você tem que mostrar lá um filme do cara, slow motion, close, a entrada, freando, amassando o tênis ali, e aí vai, aí desenvolve. E por falar em tênis, o que você acha dos tênis? Você é um ortopedista que recomenda um bom tênis de amortecimento para os seus atletas, para diminuir o impacto no joelho? Então, depende da intenção do corredor, o cara, ah, não, doutor, eu corro meus cinco quilometrozinho ali, só para diversão, não quero passar disso, eu vou lá, corro, fico satisfeito, tudo, eu geralmente recomendo um tênis mais macio, mais gostosinho ali, já o cara que quer desempenhar mesmo, não tem jeito, eu só explico para o cara, os corredores profissionais não usam, por que você acha que, não adianta eu falar, vai ter um artigo científico que está provando, ou pela minha experiência, não adianta, esse tipo, eu já testei essas coisas, não adianta, aí eu tenho que fazer o cara concluir, já viu os corredores profissionais? Ah, é, pois é, então, ele não usa nenhum tipo de amortecimento, isso você perde energia para o amortecimento, o pessoal fala, mas isso depende muito da história do padrão de corrida, o cara que, para o cara que corre mal, que não amortece direito, ou ele assim, ele corre freando, ele freia, depois ele empurra, ele freia, depois empurra, e não ele fica empurrando para trás, eu vou explicar isso para o paciente, um dia desse, foi difícil. Não, é, é um processo, é um processo, mas eu acho que, às vezes, com um pouquinho de física, e a pessoa perceber o movimento, porque, como você falou, não adianta você vir com o artigo científico, a pessoa tem que sentir, né, ela tem que sentir o que você está falando, pô, esse negócio de botar o pé à frente, vai me frear, eu estou sentindo que está me freando, pô, corre assim sem o tênis, para você ver se você consegue correr dessa mesma maneira sem o tênis, você vai sentir a pancada muito maior, você vai sentir a força de reação do solo, não adianta você chegar para o cara e falar, olha, você aumenta aqui a magnitude do impacto e tudo mais, mas não, corre ali sem o tênis, bota o pé à frente, bota o pé para trás aqui agora, traz um pouquinho mais para baixo, não ficou mais suave, não está mais tranquilo, então, essa é uma maneira, para as pessoas entendam, por exemplo, um tênis muito macio, ele vai gerar uma instabilidade muito grande no seu pé, porque você vai apoiar, ele vai dançar para cá, vai dançar para lá, isso vai gerar uma instabilidade no seu tornozelo, se o tênis é muito macio, você não tem a instabilização no seu tornozelo, se você já tem o pé mole, então, isso vai gerar uma carga para cá, que pode até levar para o joelho, e se não tiver o quadril, também vai bater no joelho, que é aquele negócio, da vibração, do movimento, ele vai subindo, e vai trabalhando todo mundo, ele não pula a articulação, como você mesmo falou, o primeiro lugar para se lascar, vai ser o tombamento do arco plantar, vamos para dentro, vamos para dentro, vamos para dentro, onde que, essa, essa, ambiente no qual a pessoa corre, vai gerar um fator estressante, muito grande também, no corpo dela, se uma pessoa corre, em trilha, me amarra em correr em trilha, não tem estabilidade no corpo, é um fator que pode gerar lesão, onde que as pessoas podem achar, que trilha faz mal, porque é outro ponto, também interessante, para a gente pensar, é que as pessoas acham, que correr em pista, correr na areia, correr na grama, correr na trilha, é a mesma coisa, aí o cara tem uma boa capacidade, de correr ali no asfalto, lisinho, sem nenhum tipo de instabilidade, no chão, aí o cara vai se aventurar, para correr em trilha, aí qual o grande ponto, que você até falou muito bem, do soldadinho dormindo, ele vai precisar de um trabalho, do tornozelo, para trabalhar, para, opa, caiu para um lado, caiu para o outro, e tem que responder rapidamente, o pé bate e fica, aí torce, é o maior caso de entorce, e tornozelo que tem, é correr em trilha, quando o cara não tem a especificidade, do local, no qual ele está trabalhando, no qual ele está treinando, e ainda bota o tênis, maximalista ainda, né? Sim, para ele não sentir o chão, porque muitas vezes, quando a gente não sente o chão, a gente perde essa ação, esse ato reflexo, essa demora, quando você vê, já foi, não tem muito para onde voltar, e assim, a gente precisa trabalhar o músculo, mas existem algumas coisas, que eu quero perguntar a você, que é sobre a ação muscular, muitas vezes, que as pessoas acham que, não, é o músculo que está doendo, perto do joelho, com a própria pata de ganso, né? Sim, sim. E tem ali os músculos, que não é diretamente ligado ao joelho, não é menisco, não é patela, não é tendão ali, ligado ao osso, mas são músculos, essas dores musculares, chegam também, é muito a você no consultório? É, o que acontece, o músculo em si, ele é muito vascularizado, então ele consegue se recuperar, mesmo você trabalhando ele, de maneira errada, e ele também vai te limitar, ele não vai deixar você correr, não vai deixar você render. Já o tendão, ele tem uma vascularização prejudicada, e a tal da pata de ganso, é aquela região, lá de dentro ali do joelho, logo depois, no comecinho da canela, na parte de dentro e por trás, e aí, assim, é a tendinite mais frequente que a gente tem no joelho, né? E acho que das tendinites como um todo, tirando o punho, assim, que o pessoal da digitação e tudo, hoje em dia, não tem tanto, mas, assim, eu acho que até o joelho supera o punho, a gente nunca lê a respeito, mas no meio inferior é disparado, assim, e aí, a gente vê duas coisas frequentes, assim, uma é a questão do encurtamento, que é muito frequente, até pelo fato da gente ficar, hoje em dia, quase todo mundo trabalha sentado, nessas épocas de pandemia, então, tá, aí que tá todo mundo ficando sentado, mesmo, muitas horas, então, isso leva a um encurtamento dessa musculatura, e aí, você, ela fica sempre tensa, sempre trabalhando apertado, e aí leva-se a inflamação, se você só tomar anti-inflamatório, e o doutor só te passar anti-inflamatório, vai tirar a dor ali na hora, e não vai resolver, né, de novo, eu tenho que sempre lançar a mão, de uma, não, e de explicar pro paciente, eu falo, ó, pensa numa goteira, se você só limpar o chão, vai resolver ali na hora, o remédio faz isso, não, doutor, mas passa um remédio, ô, gente, essas coisas, assim, é tão, é tão nítido, complexo, né, tem um professor meu, que ele não passa, se for, assim, algum problema desse específico, ele não passa remédio pro paciente, porque ele fala, ó, se eu te passar remédio, você vai tomar o remédio, vai melhorar a dor, não vai fazer aquilo que eu te mandei fazer, e ainda vai ficar falando mal de mim, que eu não resolvi, e às vezes dá vontade, viu, porque tem uns pacientes que chegam, ó, doutor, seu remédio é tão bom, que nem precisou fazer o exercício, não, o remédio vai melhorar agora, mas o exercício é que vai resolver o seu problema, que vai, aí eu explico da goteira, ó, a gente tem que mexer lá no telhado, aí o cara, eu vou falar nisso, de resolver o problema, muitas vezes, pra atleta de corrida, um ligamento cruzado rompido, muitas vezes, pode não ser um grande problema, como você lida com isso? Você é a favor do, de não, vamos recompor logo, vamos fazer aqui o ajuste, ou você simplesmente fala, se você fizer com fortalecimento, porque tem muita gente que tem fobia de cirurgia, né? Não, nesses casos de fobia de cirurgia, assim, a gente, ó, mas a indicação é operar, eu sempre falo assim, ó, se fosse meu joelho, eu operaria, não tem porquê você, principalmente por conta do resultado da cirurgia, que é acima de 90%, você não simplesmente vai lá e tira um pedaço, você reconstrói uma coisa que foi destruída, então imagina a casa que caiu, você vai lá e constrói ela de novo, por que você vai ficar sem uma estrutura dessa, que é importante demais, e que mesmo você fazendo treinamento de força específico, fazendo treinamento aeróbico, de estabilização, mesmo assim você não consegue tirar a instabilidade, sua casa vai estar frágil, rotacional, e aí o que acontece? Às vezes no dia a dia, às vezes você está distraído, está distraído e pisa num terreno desnivelado, num desnivelamento da calçada, ou de qualquer coisa, e pum, vai lá, seu joelho vira, e aí toda vez que gira, dependendo se você não, esse cara aqui também morre de medo de cirurgia, ele não vai no médico, ele vai chegar lá, o médico vai dar, vai ficar puxando a orelha dele, ah, você tem que operar, ele não vai, aí ele trata, aí o que acontece? Ele torce, dói, dói, fica quieto, fica quieto, enfraquece, de torcer, e aí ele entra num ciclo vicioso, numa espiral, e aí daqui a pouquinho ele chega com a musculatura atrofiadinha, né, e ah, meu joelho está saindo do lugar, andando, normal, em linha reta, ah, mas com essa musculatura vai sair. Ainda pode acabar levando o menisco junto, né, por conta dessa instabilidade. O menisco junto é a primeira estrutura a ser machucada, depois, e assim, e começa a corroer ele completo, e às vezes acontece micro rupturas, também acontece, e aí depois vai para a cartilagem, o joelho começa a arquear para fora, e aí ele força mais aquela região, e aí quanto mais ele entorta, mais força, mais força, mais entorta, e daqui a pouquinho o joelho está... Daqui a pouco é um negócio que muitas vezes era simples de se resolver, né, já virou uma artrose, já perdeu muito de osso ali, de menisco, acaba que vira um grande problema, e até mesmo nesses processos cirúrgicos, quanto mais jovem você é para realizar um procedimento, nesse sentido, a recuperação é mais rápida, e também é a garantia do processo, não é isso? Com certeza, com certeza. E hoje em dia, principalmente pela evolução do... Nós, junto com os fisioterapeutas, hoje os pacientes saem andando do hospital, mexendo desde o primeiro dia, fazendo movimento desde o primeiro dia, se esse cara gosta de musculação, a gente orienta aqui, ó, vá para a musculação, faça a musculação da perna contralateral, faça a musculação com orientação, se tiver, lógico, né, assim, mas esse cara com 15 dias, ele está andando praticamente normal, né, sem usar muleta, nada, ele vai usar muleta mais conforme o controle motor dele, antigamente não, antigamente o pessoal ficava 30 dias sem pisar, sem mexer, colocava tala, aí na hora que tirava, com 30 dias, o joelho estava completamente duro, fraco, sem coordenação motora nenhuma, aí para você reabilitar depois disso, demorava muito mais, era muito mais sofrido, as técnicas não eram, não eram por vídeo, não eram minimamente invasivas, então era mais doído, doído também gerava mais hipotrofia, então era um processo muito complexo, né, e doloroso, e trabalhoso, hoje não, então são cirurgias minimamente invasivas, pequenos cortes, pouca dor, os remédios nossos melhoraram bastante, a fisioterapia melhorou demais, esse cara... Só para um update aqui para mim, como é que anda a questão da reconstituição do menisco, já conseguiram de alguma forma reconstituir o menisco, porque na última vez que eu dei uma pesquisada sobre isso, utilizava, vinha se utilizando cartilagem de porco, se não me engano, para botar no lugar, e tentar fazer, tentar fazer um preenchimento até mesmo com ácido iurônico, como é que anda essa questão? Porque menisco é algo que você tem que prescrever, tem que preservar o máximo possível na sua vida, porque vai tendo desgaste natural, e é um dos principais causadores da sua famosa artrose, digamos assim, no joelho. Essa questão da substituição do menisco, de você colocar uma outra estrutura lá, já se tentaram até mesmo o transplante de menisco. Quando se fala em transplante, tem a história do risco de infecção e tudo mais, mas estruturas menos vascularizadas, como é o menisco, por exemplo, então você não tem tanto esse risco de infecção, de contaminação, você não tem que ficar tomando aqueles remédios para tirar a imunidade como eram os outros órgãos. Mas a cirurgia é muito inviável, muito trabalhosa, acabou que foi deixada de lado. Essas outras de tecido, que não é humano, então é cada vez menos usada, é uma coisa que, de vez em quando a gente tenta, mas não vai para frente mesmo. Vai na tentativa e erro, no acerto e no erro. Ah, não, é assim, sempre tem que testar, não tem jeito. E aí, o que melhorou de fato, foi a questão de você dar ponto naquele menisco rasgado, que antigamente, se pensava que o menisco funcionava como um apêndice, que só servia para dar problema. Então, dava um problema aí no menisco, arrancava ele inteiro. Arranca fora. Isso, aí começaram a dar as artroses precoces, e aí a gente sabe que isso, que o menisco também ajuda na estabilidade, então muitas vezes esse cara, além da artrose precoce, pela falta de menisco, ele começava a comprometer o ligamento também, o cruzado principalmente. Então, aí, na hora, nós precisamos do menisco, vamos preservar, vamos tirar só o pedacinho que está ali solto, alguma coisa do tipo. Então, foi uma evolução. E aí, a evolução mais recente é, hoje em dia, aí começou, não, vamos tentar dar ponto? Vamos. Só que aí, ah, não, se for uma lesão antiga, não dá, tinha que ser uma lesão recente, acabava que ninguém dava ponto. Aí começaram, não, vamos dar ponto em qualquer lesão, com qualquer tempo? E a gente começou, e a gente começou a ver que, que, assim, a princípio não tem trabalho dizendo, ó, aquele rasgado cicatrizou, né, por exemplo, o paciente tinha seis meses de lesão, e aí você foi lá e dá o ponto, não tem trabalho mostrando, assim, ó, aquela lesão cicatrizou, mas é um negócio, pela minha experiência, assim, eu tenho bastante caso de sutura de menisco, que, assim, teve alguns casos que romperam, por exemplo, fizeram a nova ruptura com um ano, por exemplo, né, provavelmente esse cara não cicatrizou, mas o cara ficou bem durante um ano, e eu pude depois dar ponto de novo, também, mas esse cara costuma ficar bem, o menisco fica lá no lugar, a gente não sabe se dá, se ele cicatriza aquela lesão, ou se o ponto sozinho segura ele, mas é uma coisa que, é uma articulação que está preservada, que o sistema de amortecimento dele está preservado, então, hoje em dia, assim, é mandatório dar ponto no menisco, e manter ele lá, e cirurgia de menisco, assim, para retirar o menisco, é só em último caso, eu principalmente, então, é assim, só se estiver atrapalhando muito, por exemplo, se ele estiver travando o joelho, tiver, assim, o resultado, o tratamento conservador não deu certo. Que ainda tem casos, que o menisco fica dançando ele dentro do joelho, né, ele vai lá dar um bloqueio no movimento, o cara dá uma sacudida, ele vai para o lugar, e começa a mexer o joelho de novo. Eu tenho muito amigo, jogador de futebol, e para o jogador de futebol, então, isso é algo comum até, o rompimento de ligamento cruzado, e lascar o menisco junto, né, essa é uma situação. Mas, dentro dos casos corredores, que a gente vê muito também, outro tipo de lesão que é comum, é a lesão, a famosa condromalácea patelar, né, essa luxação. Como é que você vê esse tratamento para condromalácea patelar, e, digamos assim, as suas causas, de onde é que vem? Então, alguns pacientes, ele tem o aparelho extensor, que é a patela, né, a patela anda como se fosse num trilhozinho. E em alguns pacientes, ele é mal alinhado, né, e aí... Digamos que já é um vício, né, do próprio corpo dele, já veio ruim de fábrica. Ele é o defeito de fábrica, né, ele veio com o pneu torto ali, né, e aí isso, assim, dependendo do nível, você sempre consegue, né, você consegue melhorar através da musculatura estabilizadora de novo, você consegue direcionar, a patela, ela não vai conseguir, ela, quando ela tá desalinhada, ela tá lateral, ela tá mais pra fora, e aí você consegue, não consegue, não tem nenhum músculo que faça ela vir mais pra dentro, mas você consegue levar o fêmur, rodar ele externo, em direção à patela, e assim você melhora o alinhamento, porque o fêmur é móvel, né, já a tíbia lá, que é o osso de baixo, não, é fixo, vai estar sempre pisado, mas aí, através da rotação externa, você roda, e você consegue melhorar esse alinhamento. Como é que funciona essa história do desalinhamento? Lembrar lá da oitava série, né, que a área é inversamente proporcional à pressão, então quanto menor a área de contato, maior a pressão você vai fazer naquela região. Então quando você tá desalinhado, você apoia num pedaço pequeno da patela, consequentemente você faz muita força naquela cartilagem, a cartilagem começa a reclamar, ela começa a ficar doente. Lembrando que a condropatia ou condramalácea não é desgaste, é um adoecimento dessa cartilagem, às vezes ele pode fazer fissuras, às vezes ela pode ficar amolecida, né, essa condropatia, aquele rangido, né, aquela crocância, aquela sensação de se tivesse uma areia lá dentro do joelho, e isso, mas assim, são poucos casos que tem esse alinhamento ruim mesmo, que a gente precisa fazer esse trabalho específico. A maioria mesmo é por erro de, por sobrecarga do joelho mesmo, então ou o erro tá lá no pé, ou o erro tá no quadril, ou a inclinação, todas as técnicas de corrida que você trabalha bem mesmo. E no próprio até, como a gente falou geneticamente, né, as mulheres tendem a ter um problema maior no desgaste na patela, até mesmo a questão da condromalácea, por conta do ângulo Q, né, que tem ali que o quadril é um pouco mais largo, o pezinho fica mais junto, aí acaba que essa lateralização, ela é forçada, e a gente tem um outro problema anatômico, me corrija se eu estiver errado, que é o osso, como você bem colocou aqui, da pressão, né, a patela tende a ser menor nas mulheres do que no homem em questão da... Então, dessa mesma forma, ainda tem uma pressão maior, né, porque tem um ossinho menor, então são dois problemas... Já tem uma pressão maior original, e aí tem um ângulo também, que piora ainda mais, se ela vem, tem um outro defeito, que é a história da cartilagem, da patela, o formato dela não ser um formato triangular, e da região onde ela apoia que a tróclea também não for tão bem feitinha, piora ainda mais. E ainda tem a questão da musculatura, né, que as mulheres, infelizmente para elas, elas têm um volume muscular menor, e é a musculatura que protege, e assim, felizmente hoje as mulheres estão gostando mais de fazer atividade física de força, né, estão saindo daquela história de só emagrecer e emagrecer, muitas não, mas ainda muitas, e o pessoal da corrida mais ainda, então a mulher que corre, ela quer ficar magra, ela não quer comer, e aí ela não quer fazer treino de força, porque treino de força dá volume, volume ela acha que ela está gorda, eu falo, não, moço, não é que você está gorda, mas você tem que comer para poder ganhar músculo, o músculo protege seu joelho, e aí você vai poder fazer corrida, ah, não, mas eu morro de medo, porque não sei o quê, eu falo, mas você não quer resolver esse problema? É que o treino de força, né, ele foi muito estigmatizado, por assim dizer, que era para você ficar grande, você ficar forte, você ter um volume muscular, e não para a questão da força, para você ter uma boa sustentação do seu corpo, basicamente o saudável, por assim dizer, é porque as pessoas acreditavam que para você ser saudável, você tinha que ser magro apenas, era só não ter uma carga muito boa, não, mas eu sou magrinho, eu sou saudável, mas cara, você precisa de músculo, você precisa de músculo para preservar suas articulações, para você preservar tudo, até mesmo seus órgãos internos, você precisa de músculo no abdômen, para manter os bichos no lugar certinho, então o treino de força, ele é fundamental para o ser humano como um todo, e cada vez mais a gente vem vendo pesquisas, falando sobre a qualidade de vida, para você ter massa magra, para você trabalhar bem a massa magra, e um recado, que eu acho que a gente poderia botar para as mulheres também, é que o bumbum forte, ele não serve só para ficar bem no biquíni, ou então na calça jeans, mas também o quadril bem fortalecido, estável, vai preservar muito esse joelho, que já naturalmente é sobrecarregado, e assim dá uma vida longa. E aí assim, para poder, pelo menos melhorar isso na cabeça delas, porque assim, o corredor não gosta de fazer treino de força, e o cara da musculação também não gosta de fazer corrida, aí eu sempre fico tendo que falar para um e para o outro, que é importante, que o cara de força, e eu falo, e ela, não, morro de medo de ficar musculosa, tá bom, presta atenção, primeiro que o treino de força para o corredor, não é o mesmo treino do fisiculturista, do cara que é para ficar bonito, volumoso, tanto que é outra confusão, que eu arrumo bastante com outros professores em academia, é que eu escrevo, treino de força para corredor de rua, então é um treino específico para isso, não é o mesmo treino, acaba que infelizmente o cara chega lá, é o mesmo treino, é aquele treino que dá certo para a maioria das pessoas, e ele passa, mas o problema é que o fato de ser bom para muita gente, não quer dizer que vai resolver o problema de todo mundo, e aí eu tento explicar para essa corredora, eu falo, você vai fazer treino de força, você não vai ficar fazendo que naquelas fisiculturistas, primeiro que não se preocupe, que para ficar daquele jeito, você vai ter que fazer muita força, aí eu tenho que ouvir a história, não, mas minha genética favorece, aí eu falo, acontece muito, e aí eu explico para ela, eu falo, isso não vai ficar daquele jeito, mesmo que você queira, nem sempre você vai ficar, mas é o treino diferente, vai fazer você render melhor na corrida, vai fazer você evitar de ter lesão, porque é o músculo que amortece, é o músculo que protege a cartilagem, e a maneira de proteger é desenvolvendo ele, é com treino de força, não tem jeito. Sim, cartilagem, tendão também, porque quando o músculo acaba ficando fraco, ele não está aguentando mais a pressão, quem segura a onda do movimento ali, da frenagem principalmente, e aí a gente vai falar de outra grande lesão, que é a lesão do tendão patelar, que trabalha muito na frenagem, que isso acontece muito na falta de força, não é falta de força, mas digamos uma deficiência na força do seu quadríceps, você acaba sobrecarregando o tendão, e muitas vezes até o próprio falta de mobilidade, distensionamento desse tendão, quando você acaba engessando muito uma articulação, mantendo ela sob tensão durante muito tempo, e acaba inflamando esse tendão. O tendão é algo que você trabalha muito na ortopedia, os problemas com o tendão patelar por conta disso, ou são casos só tipo para o Ronaldo, do fenômeno que arrebentou o tendão. A ruptura no corredor é pouco frequente, mas o corredor, a maior parte das vezes, ele tem uma sobrecarga do aparelho extensor, que envolve o tendão de baixo, a cartilagem da patela e o tendão de cima. Isso é variável de pessoa para pessoa, qual deles ele vai sobrecarregar primeiro, e vai reclamar e vai fazer com que ele venha aqui. Mas desses três, o mais que causa dor, porque a condropatia fica arranjando ali, dá uma dorzinha, a pessoa consegue levar. Não é tão frequente ela se obrigar a vir aqui. Já a tendinite patelar, não, é uma coisa que começa a incomodar bastante, é o mais frequente, é o tendão patelar, que é aquele que inflama mais. E aí, se você persiste nesse processo inflamatório, insiste, daí vem a história do corredor, que o corredor tem uma resistência para dor muito grande, e tem aquela resistência, não, eu vou correr mesmo com dor. E ainda tem acesso a muito analgésico, né? Que aí o cara vai lá e toma o analgésico, mesmo com o tendão ruim, que está lascado, ele vai lá e está com o analgésico para dentro para conseguir correr. E aí essa tendinite crônica, ela vira uma tendinose, que é um adoecimento do tendão, esse tendão doente fica frágil. E aí, às vezes, é não na corrida, mas às vezes em casa, assim, a pessoa estava numa cadeira, foi pular, assim, foi trocar uma lâmpada, por exemplo, uma coisa besta, ou a escada, por exemplo, foi descer uma escada, errou um degrau, desceu dois degraus de uma vez, e aí pisou com muita força, pá, aí rasga o tendão. Então, na corrida, o corredor não rompe o tendão, ele vai romper, ele adoece na corrida o tendão, vira uma tendinose, o tendão fica doente. A não ser que ele desça aquelas ladeiras que nem doido, né? Sai trupicando, aumentando o passo, botando uma carga. E aí ele, às vezes, se desequilibra e pisa mais forte, mas o que caracteriza é essa pisada forte, essa descida, você tenta segurar uma descida com muita força. É só lembrar da lesão do Ronaldo, o fenômeno, né? Que ele arrancou e freou. Um lado para o outro, né? O tendão tem essa dificuldade na freada, que é o problema. Até a impulsão não tem grande ruptura, não. Não do tendão patelar. Já é o contrário na questão do Aquiles, né? Que também pode sofrer, que é outro tendão que pode ter ruptura. E aí também dá acontecer... E aí o Aquiles já consegue, já é na impulsão. O pessoal... Geralmente o futebol, o cara do futebol, que dá muito aquelas arrancadas, né? Sim. E aí o cara do futebol vai... Ó, doutor, eu fui dar uma arrancada e pá! Senti uma pedrada na minha região da perna. Aí essa pedrada... Ele falou, ó, eu olhei para trás, não tinha nada, não tinha ninguém, eu estava sozinho. E aí é característico da ruptura do tendão. Aí chega, a gente consegue diagnosticar na hora, comprova com exame de imagem. E aí esses tendões, de uma vez, rompidos por completamente, tem que operar. É, eu conheci dois atletas de alto desempenho brasileiros. Eu vou esquecer... Eu esqueci do nome dos dois, não vou conseguir lembrar. Um foi até campeão da maratona de Porto Alegre. E o outro é o maior ultramaratonista brasileiro até hoje, que correu lá em Badwater, umas corridas de mais de 200 quilômetros e tudo mais. Os dois tiveram lesão, romperam por mais de uma vez o tendão... O tendão... Ai, calcâneo. O calcâneo. Costuraram. Um chegou a falar para mim que costurou com linha de... Que o mestre costurou com linha de... Linha de nylon. Pegou de um lado, foi lá e meteu no osso lá, parafusou o negócio para travar de novo. E o outro ultramaratonista, eu não conversei pessoalmente com ele, foi num podcast ouvindo, o pessoal lá da Endorfina, é que eu ouvia ele contando a história dele que ele rompeu. Mas é em um desses. O outro era um corredor mais antigo até do que esse ultramaratonista. Uma das duas características que eu vi na conversa com os dois é que eles não trabalhavam o fortalecimento e tampouco a liberação músculo esquelético. A massagem. Para você soltar um pouco a musculatura, ele achava que tinha que ser rígido o tempo inteiro. Como que essa rigidez o tempo inteiro? Eu não posso falar, afirmar, em todas as letras, que foi isso que fez o rompimento do tendão desses atletas. Até mesmo porque eles não eram velocistas. Não eram atletas que estavam nessa questão de velocidade máxima. E foi durante a atividade repetitiva. Foi durante muito tempo na questão. Como que isso... Essa rigidez do tendão pode gerar problemas sérios? E como que as pessoas podem trabalhar com isso? Na rigidez do tendão? O tendão é uma estrutura elástica. Ele tem que ter uma elasticidade. É que nem uma borracha. A borracha, se você não tem... Quando ela envelhece, você percebe que ela não estica tanto e aí você começa a ver que ela rompe. Então, se ele não tem essa elasticidade... Então, é importantíssimo a questão da mobilidade, do alongamento. Agora está muito na moda a história da liberação miofacial, né? Sim. Sim, são todas as estruturas juntas. É por isso que eu pergunto, né? Como é que isso se complementa? Porque às vezes você fala, vai fazer uma liberação miofacial, vai fazer uma massagem. Ué, mas como é que isso interfere lá embaixo? Muitas vezes, com alguns atletas meus, que estão tendo, por exemplo, facite lá no pé, eu falo para ele ver a liberação do posterior de coxa dele, como é que está? Como é que essas coisas se interligam? Como se elas se ligam? Como é que funciona isso? Sim, está tudo interligado, né? E a questão da face ali, que é a estrutura por volta, né? Então, se essa face está retraída, ela não permite o movimento, então você tem que fazer mais força com aquele músculo, então o músculo pode lesionar e você força mais o tendão também. O tendão é a mesma coisa, se ele não está dando aquela elasticidade, ele pode adoecer e se você, de repente, dá uma carga tudo nela. E a própria musculatura também, ela não acaba que, se ela fica tensa demais, ela fica o tempo todo tracionando aquele tendão. Então, aquele tendão não descansa, né? E aí, imagina, a estrutura que você não descansa, aí de repente aí você fica o dia inteiro tenso, aí à noite você ainda vai treinar, aí coloca mais tensão naquele tendão, que está tenso, é mais fácil se machucar. Imagina uma pessoa que está tensa ali, toda retraída, aí você sai correndo. Ah, mas a chance dela machucar, dela de repente fazer um movimento a mais, né? E aí você vai precisar de uma elasticidade, uma mobilidade no qual aquele músculo não está preparado naquele momento, né? Ele está tão rígido, contraído, que ele não vai esticar de forma natural. Ele vai ter que fazer uma sobreforça e acaba, assim, arrebentando, se lesionando muito mais. É isso? É isso. E o problema é que o pessoal tem ficado, assim, por causa dessas modas, as pessoas colocam tudo numa só. E, assim, nunca é só uma coisa, é um monte de coisa, né? Então, é a questão do fortalecimento, é a questão da face, é a questão do pendão, é a questão da mobilidade, é a questão do músculo, né? E aí, assim, o pessoal fica, liberação miofacial, liberação miofacial. Aí vai lá e faz, e acha que pronto. Não, agora eu sou o super corredor de maratona. Não, mas é que a gente volta para mais um problema, né? Porque liberação miofacial, normalmente, é alguém fazendo em você, né? Então, você deita lá, aí vai lá no fisioterapeuta, no massoterapeuta, no quiroprata, seja lá quem for que vai fazer essa liberação, e vai lá e libera. Você está deitado, eu resolvi meu problema. De bem que o negócio dói, viu? Também dói. E eu fujo um tanto disso aí, porque, cara, quando vai tirar os nós ali, é um negócio... Ah, pois é. Eu nunca, eu também não, eu não, assim, eu vivo com dor, eu vivo tratando a dor dos outros, né? Eu vejo o sofrimento. Aí eu vou sentir dor, eu nunca tive coragem de fazer. Eu sempre tento fazer as coisas para poder, assim, experimentar e saber, e relatar para o paciente, né? Então, eu já fui fazer crossfit por conta disso, eu já fui correr por conta disso, né? Eu já fiz luta, então, eu sempre procuro praticar aquela atividade esportiva para saber bem. Tanto que é engraçado que alguns pacientes vêm, ah, você joga? Eu, é, não. Mas como é que você sabe? Eu já joguei, já estudei, mas... Agora eu não posso, né? Luta, então, por exemplo, eu gosto muito de luta, mas eu falo, ah, eu não tenho emprego, né? É meu consultório. Se eu machucar na luta, e eu tenho mal que é assim, eu não gosto de fazer nada mais ou menos, assim, então, eu larguei futebol, larguei luta, porque eu lembro da última vez que eu fui jogar futebol, era um negócio sem graça danada, assim, eu falei, rapaz, está errado, eu não sou tão bom, assim, eu driblo três e faço o gol. Pelas peladas, né? Aí, assim, esse treino está muito seguro, mas está muito fácil. Aí, eu fui brincar um outro, mas disputado, né? E aí, o caboclo foi, me jogou na grade, eu saí ralado, todo ralado. Ah, o juiz deu falta? Deu, mas e os ralados no outro dia, né? Aí, eu falei, não, o futebol seguro é sem graça, aí, o futebol gostoso é perigoso, então, eu não vou jogar nada. Aí, a história da luta, mesma coisa, eu gosto bastante, mas também é a mesma coisa, você tem que fazer com o outro, né? Já a corrida, não, a corrida, você disputa consigo mesmo ali. É, mas às vezes, pode ser o mais difícil, né? Porque aí, você vai, não, para que eu vou doer? Para que eu vou insistir nessa dor? Para que continuar? Aí, muitas vezes, você pode estar deixando de experimentar um outro lado da corrida, doutor. Que é, a parte gostosa, né? Não, talvez a parte gostosa dessa parte de correr, tipo, insistindo um pouco, né? Na resiliência ali da dor, de você estar sentindo um certo desconforto e mesmo assim, você continuar. A parte gostosa, com certeza, é quando você termina, né? E você tem a satisfação de ter se superado nesse momento. Porque ficar correndo com dor, um certo desconforto, a parte gostosa é você depois ver como que você se deu, né? Porque é você ali com você mesmo, com a própria dor, como é que você manuseou isso e acima de tudo, mesmo com dor naquele momento, você conseguiu continuar. E outro ponto importante da dor, que a dor sempre ensina para a gente, como você estava falando, que, pô, você está doendo, tem alguma coisa ali, né? Está acontecendo. É a gente começar a identificar que tipo de dor é dor, que tipo de dor que eu tenho que parar ou a dor que dá para eu continuar aqui, dá para se permanecer resiliente. Porque uma das grandes coisas que eu gosto de falar da corrida é que a corrida é uma grande ferramenta para a vida. Muitas vezes na vida a gente vai ter dor que a gente tem que persistir. Não é só abandonar, não é só largar. Você tem que saber, não, eu tenho que continuar, vai dar certo e você, às vezes, cruza a linha de chegada. Mas muitas vezes na vida também está doendo umas coisas, você tem que largar de mão isso e mudar, dar os 180 graus, por assim dizer, na vida e a gente irá. Isso a corrida ensina muito, a prática é muito importante. Doutor, muito obrigado pela sua experiência aqui em lidar com atletas que são cabeça dura e esses caras diferentes que são os corredores. Doutor Igor Naves, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua aula e explicação sobre como funciona a ortopedia para os corredores. Obrigado pelo convite, estamos aí, qualquer coisa, estamos lá no Instagram e aí o pessoal precisar perguntar. Por favor, como é que as pessoas te encontram? Deixa aqui o pessoal. O Instagram, doutor Igor Naves, DR, é abreviado, Igor, mais simples mesmo, I-G-O-R e é Naves, de Naves Espaciais, não é Neves nem Novaes. Pronto, pronto, a galera vai te encontrar lá. Pode mandar pergunta direto. Muita coisa para os corredores, não. O corredor, como eu não tenho muito tempo, o corredor é ainda específico para o corredor, ainda não tem coisa gravada lá. Mas assim, pergunta na caixinha, pergunta no direct. Você já vai te dar uma dica do que gravar para o corredor, que é bom que você já responde para todo mundo. Chega uma dúvida individual, que normalmente é coletiva, e você já lança para todo mundo. Você falou do ligamento cruzado, aí sim, aí eu já tenho uma série de vídeos gravados, já tudo assim, como é que é para dirigir, como é que é voltar para trabalhar, como é que é para voltar para a academia, como é que é para andar, aí sim. E eu quero fazer isso com a corrida também, mas isso demanda tempo aí. A gente começou agora recente, mas a gente chega lá. Chega, chega, passo a passo. Bom, muito obrigado, Igor. Fique bem, uma boa noite, está de noite, não sei em que horas o pessoal vai ver isso, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para todo mundo. Fique bem, e vamos que vamos. Abraço. até mais pessoal da Corrida Perfeita.